E por que será que os slasher do começo dos anos 2000 não deram certo? E um gênero que tem muitos subgêneros é o gênero de terror barra horror. O gênero é tão lucrativo e ele faz tanto sucesso que ele acaba tendo muitos subgêneros dentro do próprio gênero. Então você tem filmes de monstros, você tem filmes de fantasmas, você tem filmes de slasher, você tem vários tipos de filmes diferentes dentro do próprio gênero. E dependendo da época que você estiver vivendo, você vai ver que um estilo de filme acaba se destacando mais. Um subgênero acaba se destacando mais. E um subgênero que sempre fez muito sucesso desde os anos 80 foi o gênero de slasher. Que ele acaba fazendo muito sucesso nos anos 80, voltando a fazer sucesso nos anos 2000. E agora, na época que a gente está vivendo, é um gênero que está voltando a ganhar força. É só você ver, depois que lançou o filme Halloween, depois dele começaram a surgir vários filmes de slasher. E por que eu falo isso? Porque o Halloween de 2018, ele foi um grande sucesso de bilheteria. Então, a partir dele, resolveram investir mais nesse tipo de filme. Filmes e séries de TV. Tanto que, depois do Halloween que teve mais duas continuações e fechou sua trilogia, teve uma série do Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado. Vai ter uma série já confirmada, chamada Crystal Lake, que vai ser focada no Jason. E também vai ter um filme chamado Sexta-feira 13, que também é focado no Jason. Teve um filme de Hellraiser, lançado ano passado. Tem uma série de TV do Chucky. Também tem outros projetos que estão programados pra sair. Pra você ver quão grande é essa franquia que está saindo. E sem contar que os filmes da franquia Pânico também estão saindo. É agora mais filmes ainda. Então, nesse momento, o gênero de Slasher está voltando. Mas não com filmes novos, com filmes originais. Tem filmes originais, mas o foco hoje em dia é muito mais voltar com os clássicos. Mas essa não é a primeira vez que tentam voltar com o gênero de Slasher. No começo dos anos 2000, tentou fazer uma moda de voltar com os filmes de Slasher. E não deu certo de maneira nenhuma. E no vídeo de hoje, eu vou tentar explicar por que isso não deu certo. Mas antes de falar do começo dos anos 2000, Eu queria voltar nos anos 80 e 90 pra mostrar como que foi da evolução à queda do gênero de Slasher Até ele tentar se ressurgir nos anos 2000. Bom, existe uma dúvida de quem começou o gênero de Slasher. Não foi Halloween. Halloween popularizou o gênero. Mas não foi Halloween que começou o gênero de Slasher. Antes dele, já existiam filmes com a temática de Slasher. Tanto que, alguns anos antes do primeiro filme do Halloween, Saiu o filme O Massacre da Serra Elétrica. E esse filme já é considerado Slasher. Mas por que o Halloween é considerado o pai dos filmes de Slasher, lançado em 1978? É porque ele criou as regras estabelecidas do gênero. Desde as formas como você não pode beber, você não pode fazer sexo, Até a ideia da Final Girl, até o conceito de como seria aquele monstro que ele fica em silêncio. Você não sabe muito sobre ele, ele persegue as pessoas. Esses conceitos foram criados, estabelecidos, através do filme Halloween. Ele criou as regras desse subgênero. Mas quem popularizou o gênero mesmo não foi Halloween. Quem popularizou o gênero foi o filme lançado em 1980, chamado Sexta-feira 13. Sexta-feira 13 era um filme que tinha um elenco que não é tão conhecido, Apesar de ter atores conhecidos hoje em dia como, por exemplo, o Kevin Bacon. E ele foi um filme que custou muito barato para o estúdio. Foi um preço que hoje em dia é praticamente impossível de imaginar. Com o preço que eles gastaram com o filme inteiro, Hoje em dia, provavelmente, eles nem conseguem comprar uma câmera com o preço de hoje em dia. E o filme lançou. E o filme que ninguém esperava nada foi um grande sucesso de bilheteria. Um filme que não custou quase nada e deu uma arrecadação muito grande para o estúdio. E como que estúdio funciona, para quem não sabe? Quando um filme acaba fazendo sucesso, O estúdio não quer saber se a gente tem como ter um personagem parecido para fazer um filme. Não. Ele quer um filme daquele formato. Não importa como acontece. Ele quer um filme daquele jeito. Um filme de baixo orçamento que dê muito dinheiro. E a partir daí, com o sucesso de Sexta-feira 13, Veio as sequências de filmes de slasher dos anos 80. Todos os filmes vieram com essa temática parecida com o que o Halloween criou como base. Mas e a partir daí? E a partir daí veio o Chuck. Veio mais filmes do Massacre da Serra Elétrica. Veio o Hellraiser. Veio vários filmes diferentes. Inclusive filmes que muita gente nem conhece, De tão baixo orçamento que era e que não deram certo. Mas os clássicos filmes de slasher que eu mencionei aqui como A Hora do Pesadelo, Como Sexta-feira 13, Como Massacre da Serra Elétrica e até o próprio Halloween, Acabaram ganhando continuações a partir desse ano. Ganharam continuações e os anos 80 foi recheado esse tipo de filme. Desde os mais conhecidos, como que eu mencionei, os menos conhecidos. O que hoje em dia ninguém nem lembra ou que nunca assistiu. Mas os anos 80 teve tanto filme de slasher, Que obviamente quando você faz tanto filme sobre um subgênero, Ainda mais filmes de terror que saem muitos no mesmo ano, Acaba gastando gênero. E os anos 90 acabaram sofrendo muito com isso. Os anos 90 teve pouca criatividade no gênero de slasher, Muita repetição da fórmula, Muitas continuações ruins, E o povo acabou cansando do filme. Se for ver nos anos 90, Você pode ver que já teve menos filme, A bilheteria já caiu bastante de dinheiro, Porque as pessoas não aguentavam ver o mesmo filme. Se você pegar os anos 80 aos anos 90, Você vai ver que tiveram milhares de filmes de slasher. E ainda mais do Sexta-feira 13. Você pode ver que teve tanto filme, Que as pessoas não aguentavam mais. Tanto que o Jason já tinha ido pra Nova York, Já tinha ido pro espaço, Já tinha ido pro inferno. E esse é só um de vários exemplos, De como as franquias se perderam. Obviamente quando você tem um desgaste da franquia, Vem filmes que querem fazer sátira sobre a franquia. E uma metalinguagem que deu muito certo, Foi o filme que lançou no final dos anos 90, Que é o filme Pânico. O último grande filme de slasher, Que tentou realmente surgir com esse gênero, Foi o que vocês fizeram no verão passado. Depois disso, em 97, Surgiu o filme Pânico. E o Pânico era uma metalinguagem com tudo isso. É como se ele trouxesse o slasher, Trouxesse um filme que fez sucesso, Mas a ideia dele era mais brincar com o gênero. E parecia que o gênero estava acabado, Que a fórmula estava agasta. E o que ia funcionar a partir dali, É que quem fizesse uma metalinguagem, Com o gênero de terror como um todo. Assim como acontece, por exemplo, Hoje em dia com os filmes de herói. Faz muito mais sucesso filmes e séries de TV, Que brincam fazendo uma metáfora com o universo de super-heróis, Do que filmes realmente originais de super-heróis. Caso, por exemplo, os de The Boys, Ou, por exemplo, Invencível, Entre outras séries. E a partir daí, Quando você acaba vendo, É... O que aconteceu nos anos 90, Aparecia que o gênero de slasher iria acabar. Outro gênero iria ganhar força. Mas, no começo dos anos 2000, Em 2002, Lançou o filme Jogos Mortais. Jogos Mortais, quando ele surgiu, Ele veio com a ideia, obviamente, De trazer um elemento novo pro gênero de terror, Que não era acostumado a ter. Que é a ideia do Torture Porn. Que é a ideia de você ter a tortura através do prazer. E como isso acaba acontecendo? Porque, antigamente, Como funcionavam os filmes de terror? Tinha muito sangue, Tinha muita morte nos slasher, Mas eles não mostravam as mortes. Então, alguém cortava a cabeça de alguém, Você só ouviu o grito, ouviu o sangue, Sem mostrar realmente cortando uma perna, Ou cortando um braço. Você não mostrava a cena explícita. E o Jogos Mortais, Vai ter essa ideia de, Vamos mostrar como é que seria a cena explícita. Então, o cara arranca uma perna, O cara arranca um braço, O cara arranca um olho, E você vai ver aquilo em tela. E aquilo reaqueceu o gênero de slasher. As pessoas viram uma possibilidade ali, De trazer um novo elemento pra essa franquia, Que seria, Vamos pegar essa ideia que o Jogos Mortais fez sucesso, E trazer pra essas pessoas, Que já matam muitas pessoas. Então, a gente vai ver ele arrancar a cabeça, Agora vai mostrar em tela. E aí começou, A tentativa de voltar com o slasher dos anos 2000. E os clássicos filmes, Foram que tentaram fazer isso. Sexta-feira 13 ganhou sua versão. A Hora do Pesadelo ganhou sua versão. O Massacre da Serra Eletra ganhou mais do que uma versão. Inclusive, ganhou um filme em 2003, E um em 2006, Com um elenco diferente, Tentando ressurgir a franquia. Hellraiser ganhou mais filme. Então, eles, E o Pânico obviamente não conta, Porque o Pânico, Ele já tava seguindo a sua franquia a parte, Que não seguia esse novo formato, Que eles queriam fazer. E agora eu vou entrar pra falar, Por que os filmes dos anos 2000 de slasher, Não deram certo essa nova era. Porque essa era, Era dividida em três pontos, Que pra mim eram fundamentais, Pra mostrar porque não deu certo. O primeiro, Seria focar exatamente, Nessa ideia de sangue a todo custo. Então, Quando você para pra ver, Essa ideia da criatividade da morte, Nos anos 80 e 90, Você vê que, Eles davam armas diferentes, Conceitos diferentes, Exatamente pra quem tá assistindo, O filme de slasher, Ter mortes diferentes. Quando chegou nos anos 2000, A morte era morte, Só pela morte. Então, Virou algo mais, Genérico, E já que tinha muito filme fazendo isso, Ele perdeu o impacto. Quando você pensa, Sexta-feira 13 dos anos 80, A morte que eles faziam, Era algo muito impactante pra época, E era algo que, Não tinha no cinema, Se parar pra pensar. Quando você chega, Nesse novo recomeço, Que eles tentaram fazer, Acaba acontecendo um problema grave, Que é, Todo mundo já tinha fugido daquilo. Jogos Mortais apresentou um conceito, Que os filmes a partir dele, Estavam repetindo essa fórmula. Então, Quando chegou esses novos filmes de slasher, Eles só eram mais um no meio de todos. Não tinha uma novidade, Não era algo novo, Só era personagem que a gente gostava, Vendo fazer aquilo. E isso acaba virando um primeiro grande problema, Para os filmes não derem certo. Parecia algo mais genérico, E nada original, Do que algo que poderiam entregar. E aí, Entra no fator nostalgia. Já que eles sabiam que não tinha uma novidade pra entregar, Em vez deles focarem em trazer algo novo pra fórmula, Brincar com a fórmula do mesmo jeito, Eles simplesmente brincavam com a ideia da nostalgia. Eles queriam atrair o público de volta pro cinema, Através da sua nostalgia. Então, Quando você pega o filme O Massacre da Serra Elétrica, Você pode ver que um dos filmes, Acho que em 2003, O final do filme, Ele é exatamente o final do filme antigo. E por que eles fizeram isso? Pra tentar atrair o público pra aquele lugar. Quando você chega na Sexta-feira 13, Eles cortaram todos os filmes da Sexta-feira 13, E juntaram o filme novo com o primeiro. E por que fizeram isso? Pra exatamente fazer com que a pessoa que assistiu o primeiro Sexta-feira 13, Queira voltar pro cinema pelo fator nostalgia. Halloween, a mesma coisa. Recontaram do primeiro filme, A Hora do Pesadelo, Voltaram com alguns atores conhecidos do primeiro filme, Ou com nomes parecidos, Essa era a ideia deles. Vamos refazer com que a gente realmente focasse na nostalgia. Trouxesse o público antigo, Pra querer rever as franquias que eles amam, Através da nostalgia. E não focaram na história. Então, com pouca originalidade, E focando num fator nostálgico, Sem um enredo mais interessante, Você tinha perdido completamente o público. E aí pra mim chegou o golpe de misericórdia, Que fez com que os filmes de 2000, Dos slasher não funcionassem. Por que os filmes de slasher hoje em dia, As séries que estão lançando, Fazem tanto sucesso, E estão dando certo a maioria deles? Porque eles respeitam o universo, Respeitam os personagens, E respeitam a forma como o slasher tem que acontecer. Nos anos 2000, A gente tava com uma ideia um pouco diferente. E a ideia era a ideia mais errada, Que você pode imaginar pra um filme de slasher. Ainda mais com esses personagens, Que a gente tá falando que é, Vamos humanizar os vilões de slasher. Então, todos os filmes de slasher, Que eu mencionei aqui, por exemplo, Eles geram com a ideia de, Temos que humanizar esses personagens. Eles vão continuar sendo os vilões, Eles vão continuar sendo alguém errado, Mas, eles são isso, Porque a sociedade fez eles serem assim. E aí eles foram pra um caminho completamente errado. E eu vou mostrar como isso aconteceu. Começando com, obviamente, O Sexta-feira 13. Quando a gente vê Sexta-feira 13, E vê o que eles fizeram com Sexta-feira 13, A ideia e a mecânica do filme é, O Jason só virou o Jason, Porque exatamente, Os campistas, Os campistas que estavam lá, Os instrutores daquele acampamento, Deixaram ele morrer afogado. Sim, Essa ideia existia desde o primeiro filme, Do Sexta-feira 13. Mas, É feita de uma ideia, Onde você não sabe, Se o que ela está falando, O que a mãe do Jason fala, A Mr. Vargas, Se o que ela fala é verdade, Ou se é uma ilusão. Aqui, Eles focam mesmo nisso. De criar uma humanidade, O Jason está errado. Mas o que ele fez, É culpa de quem estava em volta dele. O que ele se tornou, É por quem estava em volta dele. Mataram a mãe dele, Destruíram a vida dele, E ainda por cima, Morreram afogados. E eles focam mesmo nisso. Focam em dar uma humanidade, Para esse personagem. Quando você chega no filme, A Hora do Pesadelo, Eles colocam a ideia, De que o Fred Kruger, Ele realmente, Era um estuprador. Isso dá uma outra, Conotação para ele, Obviamente, E deixa ele realmente, Um personagem muito ruim. Mas quando você vê em volta do filme, Você vê como a cidade, Ela acabou encobrindo o erro dele, E não levando ele para a justiça. Fazendo com que, Olha, O Fred Kruger realmente, É um cara completamente errado. Ele é o vilão dessa história. Ele deveria ser morto. Mas, Olha como o prefeito, O policial, As pessoas que trabalham na parte de justiça, Daquela cidade, Deixaram ele morrer, E encobriram até hoje em dia. Se levassem ele para a justiça, Talvez ele fosse preso, E ia sair de lá. Essa é a mecânica que foi por que passar. Eu nem vou falar sobre Halloween. No filme Halloween original, Quando o Halloween, Ou quando o Michael Myers, Mata a família dele, Ele só é um pequeno psicopata. Aqui, Eles colocam que a mãe dele, É, Realmente, Era uma stripper. Que o pai dele batia nele. Que a irmã dele batia nele. Então, Cria uma mecânica de, Ele se tornou o Michael Myers, Ele se tornou aquele psicopata, Exatamente porque, Ele sofreu muito abuso na infância. Um lar problemático, Fez ele ser com quem ele é. Então, Esse, Para mim, É o maior problema, E erro de todos esses filmes. Porque, E não funcionou com o público mais novo. Que é, Humanizar esses vilões, Do filme de terror. Eles tem, Obviamente, Todo mundo sabe que, Eles podem ter sido, Abusados de alguma forma, Para se tornarem quem eles foi. Mas quando você dá uma humanidade para eles, Você até pensa, Nossa, Eu quero torcer para ele, Por esse motivo. Olha como a sociedade está errada. E eu acho que, Esse é um caminho muito arriscado, Por coisas muito erradas, Que esses personagens fizeram. Então, Para mim, Essa é a queda máxima. Eram filmes, Pouco inventivos, Com pouca criatividade, Que jogavam mais pela nostalgia, Do que por uma história interessante, E ainda tinha o fator, De humanizar esses personagens. Você não quer humanizar esses personagens. Você pode humanizar, Qualquer tipo de personagem. Do pior que tem a história possível, Se você mostrar a história, Na visão desse personagem, Você consegue humanizar ele. Mas você não quer fazer isso. E esses filmes dos anos 2000, Fieram exatamente isso. Pegaram todos os personagens, E vamos humanizar um pouco eles. Vamos mostrar que eles são os errados, Eles são os vilões, Mas, Se você ver por um outro olho, Se você ver com uma outra perspectiva, Você vai ver que eles são errados, Mas eles não são os únicos errados da história. Não é uma ideia ruim, Mas eu acho que para esse tipo de filme, É muito problemático. E acaba sendo esse problema. Você tem muitos problemas, Que acabam fazendo com que, Uma boa tentativa dos anos 2000, Ter uma era de slasher, Desce completamente errado. Curte para fortalecer o canal, Se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, O que você acha dos filmes de slasher? Qual é o seu preferido? Qual é a sua franquia preferida? Qual você gostaria que ganhasse um filme hoje em dia? Comenta aqui embaixo. E eu volto, No próximo vídeo.